Você é a referência que ele não tem mais. Onde é que fica o exemplo? A dignidade pra essa garotada que tem vocês como ídolos. Não importa se ninguém mais lembra dos gols que eu fiz, cara. Mas os gols que eu fiz, eu fiz com a alma, fiz com o coração.